Fala galera, sejam bem-vindos a mais um review do canal Soulfish em Brasil e hoje eu vou mostrar pra vocês a carretilha Size Elite da Pissifan, beleza? Vou baixar a câmera aqui e aí vocês vão poder acompanhar comigo. Antes disso, não se esqueça, redes sociais do Felipe Pozo, arroba Felipe Pozo e arroba Soulfish em Brasil pra você acompanhar no Instagram o canal Soulfish em Brasil. Vale lembrar também que a Pissifan mandou pra mim a linha Lunker, beleza? Essa linha aqui eu já testei em outro momento e essa linha eu vou dizer pra vocês é muito superior à Onix da própria Pissifan que já vinha enviado. Então já fiquem de olho nessa linha aqui, uma linha muito boa e que eu recomendo pra vocês, tá bom pessoal? Vamos lá! Bom galera, essa aqui é a carretilha Pissifan Size Elite, chegou pra mim e todo mundo tava aguardando há muito tempo, inclusive eu, e agora eu vou fazer esse unboxing pra vocês e repassar as características e a minha primeira impressão com ela. Lembrando que esse aqui é um unboxing, o review dela vai vir em seguida aí pra vocês, eu vou testar ela juntamente com a carretilha Luna da Sea Knight que chegou pra mim e vou fazer um review pra vocês, beleza? Aí vocês vão ter uma diferença entre as duas, um padrão entre as duas. Bom, abrindo a caixa aqui, como vocês viram, a gente tem esse protetor de carretilha, eu acho bem legal esse cuidado que o fornecedor tem com o cliente. A gente tem ainda aqui um adesivo da Pissifan, pra gente colar aí nas nossas tralhas. Temos uma vista explodida, né, em manual de operação e temos um repositor de buchinhas aqui, que são as buchinhas do freio centrífugo da carretilha, a gente já vai chegar lá. Vamos deixar a caixa de lado aqui e vamos falar dessa belezinha que é a Pissifan Size Elite. Bom, pessoal, primeira impressão ao pegar a carretilha. Ela é bem pequena e menor que a já conhecida irmã dela, Phantom, tá, pessoal? É uma carretilha menor com uma ergonomia um pouco melhor, por ela ter um tamanho um pouco reduzido e se mostra de muito bom acabamento e de muita boa estrutura. Ela é muito compacta e muito forte, muito boa de material, tá? Você não sente ela ter folga nenhuma. É uma carretilha que tem uma maciez bastante agradável. Quando eu abri ela, eu senti ela um pouco dura, um pouco áspera. E aí eu fui dar uma olhada e eu percebi que ela estava sem graxa nenhuma. Isso é um detalhe que eu achei bem estranho, porque normalmente as carretilhas de todos os fabricantes, elas vêm com muita graxa e com muito óleo. Normalmente, depois que eu faço o review, eu limpo toda a carretilha, tiro os rolamentos aqui, faço uma limpeza dos rolamentos e eu mesmo lubrifico ela. E essa aqui é o contrário, ela veio sem nada de óleo, sem nada de graxa. O estranho, ela se parecia um pouco dura e depois, claro, eu lubrifiquei e aí ficou top. Ela é bastante macia, bem aliviada, tem um carretel relativamente grande, cabe bastante linha, tá? Já vou falar das especificações dela. E o que mais me agradou nela foi o acabamento, tá? De cara, assim, ela tem um acabamento muito bom, um acabamento acima da média para o valor de mercado dela, mesmo no valor da China. Eu achei de extremo bom gosto todo o acabamento que essa carretilha tem. Vamos falar um pouco das especificações dela e aí a gente vai comentando. Bom, como vocês podem ver aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver, ela tem três enrolamentos, tem recolhimento 7.3 para 1, que já é um recolhimento bastante bom, rápido, agradável para trabalhar. Ela recolhe 82 centímetros de linha para cada manivelada. Ela tem um drag de 5.2 quilos, tem 167 gramas, que é um peso muito bom para uma carretilha. De perfil baixo. E ela tem uma grande capacidade de linha, até pelo tamanho dela, que é de uma 0,30 a 145 metros, tá? Eu acredito que deve até pegar um pouquinho menos. Eu uso 0,23, então cabe aí em torno de, imagino eu, 150, 180 metros de linha, o que é muita coisa para uma carretilha de esporte. O que isso quer dizer? A gente pode trabalhar com uma linha 0,30, por exemplo, que é uma 35, 40 libras, para um peixe maior, pegar um dourado, pegar um tucunaré grande, tucunaré sul, quem sabe até na Amazônia dê para usar essa carretilha pela capacidade de linha dela. Onde você vai usar uma linha 0,40, você vai conseguir aí ter uns 100 metros de linha. Beleza? Então achei bem legal isso aí. Mais alguns dados da caixa aqui. Comenta sobre os materiais que ela foi fabricada e tal. Isso aí vocês podem ver nas pescações aí no link que eu vou deixar para vocês, bem tranquilo. Vamos abrir ela aqui e dar uma olhada? Bom, para abrir ela, já gostei desse tipo de sistema, que é o mesmo que, se eu não me engano, as brisas antigas tinham, eu acho, ou as lubinas tinham, a Black Widow tem algo parecido. Então você rosqueia aqui, aí você tem liberdade para abrir aqui, bem legal, a tampa sai. De cara que a gente já tem acesso a esse anel, que é o anel do freio centrífico, e esse anel central, que é onde ficam os ímãs para o freio magnético, tá? Então essa é a tampinha. Temos aqui do lado de fora o ajuste. Ele é ponto a ponto, mas ele não tem marcação, tá? Eu acho que eu não gostei disso. Achei que devia ter uma marcação para a gente ter uma noção. Então é uma coisa que na pescaria faz diferença. Vocês sabem qual número está. Então aí um detalhe, podia ter muito bem aqui uma marcação. Mas mesmo assim, tem esse ajuste aqui fora. Vamos lá ao carretel dela. O carretel dela é um carretel bem leve. Temos um rolamento aqui e um rolamento na tampa, tá? Um rolamento interno na tampa e um rolamento aqui. Ou seja, tem três rolamentos de apoio, que é um que fica aqui também, né? Um ajuste fino. E ela tem esse sistema de bucha aqui. É um sistema... Eu, particularmente, não gosto tanto do sistema de bucha. Por quê? Porque desgasta e pode quebrar. É fácil de perder essas peças. Mas assim, é um sistema que funciona. A Shimano usa um sistema parecido, ou já usou um sistema parecido. E funciona, tá? De fato, é um sistema muito eficiente. Porém, tem esse perigo de você perder a bucha ou quebrar a bucha. Por isso que eles mandam bucha a mais. Mas é o sistema dela. Você aciona e desaciona. Então, aqui, estão todos os acionados. E quando você puxa pra cima, você aciona. Eu recomendo sempre você deixar dois acionados, tá, pessoal? Porque é sempre em par. Pra você manter um equilíbrio de peso no carretel. Pra não acontecer de você desbalancear o carretel. Sempre deixe em pares, tá? Dois, quatro ou seis ativados ou desativados. No caso, eu gosto sempre de deixar dois no começo. Eu começo a pescar e depois eu vou vendo como é que a carretilha se comporta. No restante aqui, beleza. A carretilha é bem, bem aliviada. Não quebrem o carretel como eu estou fazendo. Então, aqui, fechou. Você vem aqui, aperta. E tá massa pra pescar novamente, tá? Guia de linha redondinho ali, padrão. Vocês podem ver que ela é bem leve, bem aliviada. Vou soltar aqui o freio. Tá com dois centrífugos ativados. Mas ela gira bem, bem soltinha. Tá? Bem legal. É uma carretilha que, de cara, como eu falei, ela tem um acabamento muito bom. Ela se mostra muito parruda, muito resistente. Tem manivela de um tamanho bem agradável pra pescaria. Essas manivelas menores, eu gosto bastante disso. Tem aqui, ó. Ajuste ponto a ponto. Isso aqui é bem legal. Eu gosto. Dou valor quando tem. E aqui também a estrela. Vocês podem ouvir. É ponto a ponto também. Então, assim, ela é toda ponto a ponto. Toda de fácil regulagem. Tem ajuste externo, que é uma coisa que eu valorizo bastante. Eu sei que as novas aí, muita carretilha tá vindo sem. Eu gosto bastante disso. Tem freio centrífugo e magnético. Que é legal também. Eu gosto dessa combinação. Porque o freio centrífugo é mais livre e magnético. Você consegue dar um pequeno ajuste aqui. Então, às vezes, entre um ponto e outro do centrífugo, você vem aqui e dá um pequeno ajuste magnético. Você consegue um controle muito bom de cabeleira. Principalmente contra o vento. Essa é a carretilha Psyfan Size Elite. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição. De cara, como eu falei, gostei demais dela. Me surpreendeu bastante. Eu vou botar a prova juntamente com a carretilha Luna, que já chegou pra mim. Com a linha Lanker. Vou botar a Lanker nas duas e vou testar. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, dá seu like aí. Deixa seu comentário. E em breve, o uso dela. E aí, qual é melhor? Size Elite ou Luna da SecNite? Beleza? Valeu, pessoal. Se inscreva no canal. Um abraço e até mais.